Para que você possa ser um trader reativo. Quer ver um exemplo? Vamos dizer que você entrou no trade, tá? Você entrou no trade. Você entrou no trade, o mercado vai a favor. Muitas vezes ele vai lá 4, 5, 6 pontos a seu favor. E aí você fica segurando, achando que ele vai chegar em certo ponto. Ou seja, você comprou aqui, você acha que ele vem aqui, mas quando chega aqui, em vez de você pegar esse lucro, perceber que ele vai voltar, você deixa ele voltar e ele te estopa ou você sai no zero a zero. Então você tem que entrar na operação. Quando ela for a favor, você vai analisando cada etapa que ela vai indo para você deixar o menos possível dinheiro na mesa e já pegar o dinheiro e pôr no bolso. Não espera ele, entrou, vai a favor, e fica esperando ele bater aqui. Não, entrou, vai, vai, vai. Você vê que não vai, você sai fora e põe o dinheiro no bolso. Isso é você aprender a ser um trader reativo. E quando você entrar na operação, você tem um stop aqui. Você entrou na operação. Se o mercado vai um pouquinho, vem um pouquinho, vai um pouquinho, vem um pouquinho e não desenvolve, você precisa ensinar seu subconsciente a hora que falar, cara, eu vou acreditar ou eu não vou acreditar. Então você tem que prestar atenção. Lá no último candle com times and trades, presta atenção e fala, cara, isso aqui eu não vou sair fora. Isso sai fora. Então você entrou na operação, viu que ele não vai a favor, você cai fora. Ou você pode pagar para ver também. Aí depende do seu financeiro, de como você está, qual o momento no trend. Às vezes já é o terceiro trend, o quarto, o quinto. Então isso daí vai variando de acordo com o que você vai aplicando no mercado e vai se desenvolvendo e aprendendo e evoluindo. Beleza? Manda o dedão nesse like aí, galera, para equalizar o número de espectadores que a gente tem aqui, tá bom? Então isso é o extrato vermelho. Você aprender a ser reativo, a reagir ao que o mercado está fazendo. Certo? Se você está comprando, o mercado tem que ir. Vai, vai, vai. Quando você vê que ele está voltando, não deixa o dinheiro na mesa. Põe o dinheiro no bolso. Você está vendendo, o mercado vai. Vai, está indo, está indo. Opa, está indo. Vai segurando. Está indo, está indo, está indo. Começou a voltar? Sai fora. Estrato vermelho é vida, porque você ensina o seu subconsciente. Quer ver? Um extrato vermelho no tênis, por exemplo. Quem joga tênis aí? Quem joga tênis sabe. Certo? Quando o professor joga a bolinha assim para você e você bate na bola, forehand, backhand, é uma coisa. Mas quando a bola vem de lado, adversário, com velocidade, meu irmão, se você não pega a bola aqui, se você não pega a bola na frente, meu, você não vai acertar. Está certo? Por exemplo, você está jogando futebol. Você está jogando futebol. Se você não tiver a leitura do jogo, tipo, você está correndo de frente com o gol e a bola está com o seu parceiro. A bola está com o seu parceiro. De repente, se você não sabe se posicionar para receber a bola, entendendo como está o adversário e aonde é a possibilidade do jogador, ou seja, reagir àquele movimento quando você bater na bola e fazer o gol, ou driblar, cara, você não vai fazer o gol. Então, extrato vermelho é para você aprender a reagir ao mercado. É um exercício importantíssimo que você faz em várias outras atividades físicas. Certo? Aqui eu chamo de extrato vermelho e lá você vai ou jogar a bola ao cesto, ou bater a bola no gol, ou atacar, ou, cara, eu vou reagir debando o jogador, ou eu vou reagir jogando do lado do goleiro, sei lá, ou no tênis, batendo na bola. Certo? Então, você tem que aprender, se desenvolver, para que você possa reagir àquela ação que você precisa dar. Ou para fazer o gol, ou para bater a bola, ou para qualquer outra coisa. Esse é o extrato vermelho. Então, no trade, acabei de explicar como que você vai fazer isso. Beleza? Agora, como que você, o que você precisa fazer, tá? Para você conquistar mérito, tá? Conquistar mérito, você precisa aplicar a tabela de evolução, e dentro dessa tabela, você precisa, tá? Ser disciplinado para parar, no parâmetro positivo, no negativo, ou no parâmetro de tempo. E também, entender que parâmetro não é meta. Parâmetro não é meta. Parâmetro é o limite máximo, de ganho, de perda e de tempo. Mas dentro daquele limite, se você que entende o mercado, você vai falar, cara, hoje não tá pra mim. Eu já fiz três pontos, pra mim tá ótimo. Seis pontos já tá ótimo. Tá? Você não vai fazer quinze? Não, porque o parâmetro positivo é dez. Você não vai fazer menos doze? Não, porque o parâmetro positivo é menos dez. Você não vai operar quatro horas? Não, porque o parâmetro positivo é três horas. Beleza? Se você fizer isso, você vai aprender e vai se desenvolver. Depois, não tem limites. Não tem limites, tá bom? Isso é só pra você aprender, ensinar o seu subconsciente. Então, esses exercícios, ou seja, você respeitar o parâmetro positivo, negativo, o parâmetro de tempo, e aplicar a tabela de evolução pra conquistar mérito, é um exercício importantíssimo pro seu subconsciente. E isso ajuda fielmente a você, tá? Que é um iniciante, lidar com dias de fúria. Por quê? Porque você ensinou o seu subconsciente, modelou o seu emocional, e tá se tornando um cara disciplinado. que para no parâmetro positivo, no negativo, para no parâmetro de tempo, entende o que o mercado tá entregando. Hoje, por exemplo, o mercado foi terrível, foi bom, dava pra eu ter saído muito bem ali e não ter aquele 900 pau que eu coloquei lá negativo? Pô, dava. Dava sim. Só que eu tava na mentoria. Compra, vende, galera, vou fazer isso só pra vocês verem. Acabou embolando, graças a Deus, no final, fui lá, consegui recuperar, ok, beleza. Por quê? Porque eu tenho experiência. Agora, imagina você que tá iniciando e tem mil contos pra trás. Não é pra qualquer um, meu irmão. Não é pra qualquer um que vai buscar isso daí. Beleza? Então, você precisa ensinar o seu subconsciente. Eu já tenho o meu subconsciente ensinado, eu já tenho disciplina, eu já tenho o meu emocional modelado, enfim, já tenho tudo que vocês precisam conquistar pra chegar no nível que eu tô. Fechado? Então, você precisa respeitar parâmetro positivo, negativo, parâmetro de tempo, entender que não é meta, é parâmetro. Por quê? Porque se você atingir qualquer um deles, você vai parar. Porém, você entendendo o sentimento do mercado, você vai ver, cara, hoje não tá pra mim. Eu tô positivo em dois, mas não tá entregando, como hoje. Tava ruim, não anda, o mercado não anda. Vou parar com dois, acabou. Ah, cara, eu tô com menos quatro, cara. Tô vendo que o mercado não entrega. Pra quê que eu vou tentar fazer alguma coisa que ele não tá entregando pra você tomar mais pra trás? Não! Sai fora, cara. Fica com menos quatro, vamos pro dia seguinte, acabou. Essa é a mentalidade que vocês precisam ter. Beleza? Tchau, Tchau,